Dois policiais ficaram feridos depois de um confronto com traficantes na madrugada de hoje na comunidade Belém do Solimões em Tabatinga na Tríplice Fronteira. Os policiais faziam patrulhamento no rio e foram recebidos com tiros ao abordarem uma embarcação com suspeita de estar carregada com meia tonelada de drogas. Um PM foi atingido de raspão, um delegado, dois policiais civis do Grupo Fera, três policiais militares do Comando de Policiamento Especial e três homens do Corpo de Bombeiros foram enviados para reforçar as buscas aos fugitivos. Pesquisadores da UFAM e da Fiocruz estão com dificuldades para terminar uma pesquisa que pode ajudar no tratamento da dengue, zika e chikungunya. Eles estão promovendo uma campanha na internet para conseguir os recursos. Veluma já pegou dengue e zika e teve problemas para diagnosticar as doenças. Você está doente e você não sabe o que você tem. Eu lembro que na época eu ficava desesperada. Eu pensava mil coisas. Ah, pode ser, sei lá, qualquer outra doença menos zika. Você pensa que pode ser qualquer outra coisa e você saber o que você tem ou te deixa mais aliviada ou te preocupa, né? O diagnóstico dela e de outros pacientes poderia ter sido facilitado se uma pesquisa desenvolvida aqui na UFAM já tivesse terminado. Mas os pesquisadores encontraram problemas financeiros. Nesse laboratório, pesquisadores desenvolveram uma técnica para identificar os vírus da dengue, chikungunya e zika ao mesmo tempo no exame de sangue. O nosso, ele consegue diagnosticar por longos meses, ou seja, a gente consegue detectar esses três vírus simultâneos, não só nos primeiros cinco dias, mas durante os meses e até anos. A partir da pesquisa, o Brasil teria condições de desenvolver uma vacina contra as doenças. O corte de recursos para a ciência e tecnologia prejudicou a pesquisa. Por isso, eles fazem uma vaquinha na internet. Por meio dessa página, qualquer pessoa pode ajudar. E você pode doar a partir de qualquer valor. A partir de R$ 10,00 as doações são feitas, são feitas em cartão de crédito. E todo esse dinheiro arrecadado, ele não vem para essa equipe de pesquisadores que estão envolvidos com o projeto. Eles vão para a fundação da universidade, que vai gerir esse recurso, e a nossa função vai ser executar o projeto. Essa semana, o Ministério da Saúde anunciou que liberou R$ 2 milhões para 59 municípios do Estado, para combater o mosquito Aedes aegypti. Mais nada para investir na pesquisa. Esse ano, comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, de 2016, nós apresentamos uma redução de cerca de 93% da ocorrência de casos. No entanto, a doença ainda preocupa, preocupa muito, em virtude do quadro que pode ser gerado, principalmente, as gestantes acometidas pela doença, em relação à microcefalia que podem acometer as crianças, os bebês nascidos com a doença. Os casos de dengue, zika e chikungunya ainda preocupam. Pelo menos 7 mil foram registrados só de dengue. E nove casos de microcefalia relacionados ao zika foram confirmados este ano. Um projeto desenvolvido em uma escola pública da Zona Norte de Manaus tem transformado alunos em autores de obras literárias. Isso mesmo, eles são do quarto ano do ensino fundamental. Sabe do que essas crianças gostam? No decorrer do livro, conto sobre minhas histórias e o objetivo de conhecerem a minha essência. A ideia surgiu depois que o professor trouxe para a aula livros sobre várias histórias. Ele percebeu o quanto os alunos se interessaram pelo assunto. A partir daí, os estudantes passaram a conhecer não só esta palavra, mas principalmente os detalhes para produzir algo que não é nada fácil. Devido a perceber que eles tinham o domínio da escrita, eu poderia avançar. E na verdade, eu percebi que eles poderiam produzir além daquilo que está no livro. E eles são autores da sua própria leitura. Foi aí que as crianças meteram a cara. Os livros são artesanais. Escrita e desenho foram feitos à mão. Pietra escreveu uma obra sobre Lady Di, a princesa Diana. Ajudava todo mundo, né? E você gostou disso? Gostei. As inspirações vieram de todos os lados. Maria Luíza falou sobre o avô. Eu procurei contar a história dele de agricultor a vida toda. E também sobre os filhos, sobre como ele se casou. E a Flávia decidiu criar uma personagem. Eu peguei na minha história, passei nos meus animais. E com a ajuda da minha mãe, fui preparando o meu livro. Foi difícil? Um pouco. Os pais tiveram que estar junto com o filho para poder estar acompanhando esse processo. Porque sem a família, mesmo todo o meu esforço aqui na sala de aula, esse processo não tinha como acontecer. Numa sala com mais de 20 alunos, tem aqueles mais quietos e outros que dão mais trabalho, né? Mas até esses melhoraram. Tem comportado na sala? Mais ou menos. Abraão falou sobre os peixes perigosos. Não só tomo o seu livro, fazer ele, mas também aprender com o livro, o que ele fala. Hoje o falar dele já é mais para escrever o livro. Isso me deixou muito motivado. Os livros produzidos pelos alunos ficam aqui, uma biblioteca particular da turma. O projeto, desenvolvido pelo professor, é motivo de orgulho e elogios. Esse trabalho do professor tem sido um projeto muito bacana. Os alunos da escola estadual Raio de Sol mostraram que, com dedicação, criatividade, é possível ir longe e superar as próprias barreiras. No total, eles escreveram mais de 20 livros. É isso que faz a diferença dentro das escolas. O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina aqui. A gente volta a se ver amanhã ao vivo. Eu espero você.